Ah, você veio conferir o vídeo mais relevante da sua semana, né? O vídeo com os fatos relevantes dos fundos imobiliários com mais de 10 mil cotistas. Esses aqui, os publicados entre o dia 3 de agosto e 7 de agosto de 2020. Muito obrigado pelo prestígio, gosto muito de fazer esses vídeos e fico feliz de saber que você também gosta de assistir. Essa semana eu poderia dizer que foi a semana da logística. Você vai perceber que praticamente todos os fatos relevantes são de fundos do segmento de logística. Vamos a eles, não quero ficar enrolando com a abertura, tomando seu tempo. Até porque tem muita coisa para comentar a respeito dos fatos relevantes. Vamos lá. Primeiro abre e fecha do Shoppings. Felizmente, pela terceira semana seguida, é só notícia de reabertura. Foi o HGBS, no dia 6 de agosto, que anunciou a reabertura do Fashion Outlet em Novo Hamburgo, que fica no Rio Grande do Sul. E também anunciou, no mesmo fato relevante, que 100% dos shoppings estão reabertos. 100% dos shoppings da carteira do HGBS estão reabertos. Mas acredito que isso esteja acontecendo com a maioria dos fundos de shopping center. A reabertura é gradual, mas tem se ampliado o Brasil afora. Então vamos ao primeiro fato relevante de logística da semana. E esse foi difícil de desenrolar, viu? Caramba, quanta coisa no mesmo fato relevante. Bom, é do XP Log, o XPLG foi anunciado no dia 3 de agosto. O XP Log é administrado pela Vortex e gerido pela XP. Eles anunciaram a aquisição indireta, eu já te explico o porquê. Aquisição indireta de dois imóveis por R$ 374.647.803,79. Por que indireta? Porque se você for ver lá o fato relevante completo, vai ver que o fundo comprou a participação de uma empresa que tem 100% das ações de uma outra SPE, que tem participação em uma outra que detém o imóvel. Pode parecer enrolado, mas é muito comum isso. Principalmente essa nomenclatura, essa sigla SPE, que é Sociedade de Propósito Específico. Imagina que três pessoas, sejam físicas, jurídicas e tal, três ou mais, tanto faz, elas vão se juntar para construir um imóvel. Um tem o terreno, o outro tem a construtora, o outro tem dinheiro e tal. Vamos fazer isso junto? Vamos fazer isso junto. Mas precisa formalizar. Não dá para sair no fio do bigode. Como é que faz? Mas constitui uma empresa e nós três vamos ser sócios? Bom, pera lá, mas você já tem uma empresa, já tem uma, sua empresa pode ter um problema fiscal, a minha pode ter um problema trabalhista, tem riscos aí dessa associação que as partes não querem assumir em relação aos outros sócios. Então o que geralmente se faz? Constitui uma sociedade de propósito específico, uma outra empresa em que cada um tem uma parte dela e aí no objeto social dessa empresa vai ter lá o propósito específico. quer dizer, construir um galpão de logística no endereço tal, no terreno tal. Após a conclusão disso, do propósito específico, quando ele é atingido, a sociedade se dissolve. E isso juridicamente é muito eficiente para limitar, para dirimir esses riscos da associação direta entre outros sócios, empresas, pessoas físicas ou jurídicas. Então é super comum que os imóveis que não pertencem ao fundo imobiliário estejam em empresas, porque na pessoa física é muito ineficiente ficar pagando imposto de renda sobre aluguel em 27,5%, coisa assim. É muito comum que estejam em empresas e também é muito comum que se pertencer a mais de uma empresa esteja numa sociedade de propósito específico. O fundo imobiliário vai lá, compra a empresa que com isso leva até o imóvel e depois desenrola tudo isso, tira a S.P.E. da parada, ela é só, na verdade, uma peça jurídica, vai tirando a S.P.E. para ficar diretamente com a propriedade do imóvel, porque para o fundo imobiliário a S.P.E. não é necessária e nem eficiente, porque ela acaba tendo seus custos de manutenção. Então é comum, o fundo comprou, participação numa empresa que tem participação na outra, que leva até o imóvel, por isso a aquisição indireta, mas já está no fato relevante que eles vão depois tirar a S.P.E. da parada e ficar diretamente com o imóvel. Mas não é por isso que eu estou falando que esse fato relevante é complicado, é muito detalhe aqui. Bom, então dois imóveis, um que eles chamam de imóvel Rio de Janeiro, que é um condomínio logístico em Duque de Caxias com área de 57 mil metros quadrados, e o imóvel São Paulo, que é a fração ideal de 68,18% de um imóvel no distrito de Perus, que é São Paulo, praticamente capital de São Paulo, com área de superfície de 393 mil metros quadrados, que corresponderá à participação de 83% em um galpão logístico que será construído. Então o fundo adquiriu o terreno, provavelmente o fundo entra como terrenista nessa construção, e com o imóvel pronto o fundo vai ter 83% do galpão pronto, do galpão quando for construído. Tem muito mais detalhe, vamos seguir aqui, ó. Agora, a forma de pagamento. Essa tabela bonitinha não tinha no fato relevante, fui eu que montei. E montar isso aí, vou ser sincero, eu pus um cubo mágico para ilustrar. Se eu disser que foi tão difícil quanto montar um cubo mágico, eu não estaria sendo honesto, porque eu nunca consegui desenrolar um cubo mágico na minha vida. Mas eu consegui desenrolar essas formas de pagamento, mas foi complicado. Então eu montei uma tabela, tem esses itens A, B, C, D, E e F, como estão no fato relevante, também é um G depois. Aí eu pus valor, o nome do evento que eles dão para cada parcela e algumas observações. Vamos a elas. Forma de pagamento. Já tinha dito que no total 374 milhões 647 mil. De que maneira? No dia 31 de julho, já foi pago 110 milhões 508 mil. Depois, no dia 3 de agosto, que foi a data de publicação do fato relevante, o fundo pagou mais 10 milhões 570. Aí no dia 30 de maio, e esta é uma data estimada, provavelmente no dia 30 de maio, o fundo paga mais 197 milhões 915 mil. E este evento eles chamaram de fechamento do imóvel São Paulo. Fechar efetivamente o negócio. Então, fechamento de São Paulo. Seis meses depois do evento C, que é estimado para ser no dia 30 de maio, eles pagam mais 20 milhões num evento que eles chamaram de entrega jurídica. Provavelmente, passar definitivamente a escritura. Provavelmente. Essa data também é estimada. Bom, aí no dia 7 de agosto de 2020, é isso, 2020 ou 2021? Preciso conferir no fato relevante. Mas vou seguir assim. 7 de agosto de 2020, paga mais 9 milhões 234 mil no evento que é chamado de Parcelas Rio de Janeiro. Então, esse valor de 9 milhões 234 mil vai ser dividido em 13 parcelas. Não são 13 de 9 milhões, é 9 milhões dividido em 13. E aí o evento F, 5 dias após o evento C, que é aquele fechamento lá do imóvel São Paulo, o fundo paga 26 milhões 418, também em 13 parcelas. Não são 13 de 26, são 26 dividido por 13. E esse evento eles chamaram de Parcela São Paulo. Ok, somar tudo isso dá os 374 milhões. Porém, ainda tem mais um item G, que é o Earnout. O que é um Earnout? É uma compensação ao vendedor. Você coloca um evento lá que se acontecer o vendedor tem algo a receber de volta, vamos dizer assim. Então, se isso aqui já estava complicado, se eu já considerei isso aqui um cubo mágico, no próximo vem a explicação do Earnout. Aí virou esse negócio aqui que não é um cubo, mas é muito complicado, muito mais complicado do que um cubo mágico, pelo menos numa primeira olhada. Tem até uma equação para explicar como é o Earnout. Depois você vai ver que não é tão complicado assim, mas eu deixei como estava no fato relevante. Então, tem uma equação lá, é igual ao máximo, abre colchete 0,5 vezes, enfim, para um advogado isso é um palavrão sem igual para desenrolar. Aí vem lá, onde VL significa o valor mensal, AL, área alocada, piso, é um valor piso. Vamos desenrolar essa história aqui. Vou para o próximo slide. Então, esse Earnout, em adição ao preço, se até 13 meses depois do evento C, que é aquele fechamento lá em São Paulo, estimado para 30 de maio, se até 13 meses depois disso, algum contrato de locação for firmado, o fundo tem que dar metade desse contrato de locação, da diferença, na verdade, metade da diferença entre um aluguel efetivamente recebido pelo fundo e o piso definido. Esse piso é de R$ 26,00 o metro quadrado. Então, vamos ver se eu entendi direito e esse valor é reajustado pelo IGPM. Digamos que, de fato, a data seja 30 de maio de 2021. Se, em até 13 meses após essa data, vier mais locatários para o galpão e o valor de locação for superior a R$ 26,00 o metro quadrado, o fundo tem que devolver ao vendedor valor correspondente a metade da diferença, tipo uma taxa de performance. Ah, alugou por R$ 28,00 o metro quadrado. O fundo tem que devolver R$ 1,00 por metro quadrado para o vendedor. Esse é o Earnout. Tem mais, tem mais. Vamos lá, vamos continuar aqui. Valores a receber. A gente viu os valores a pagar, mas o fundo também tem valores a receber. Quais são? Cinco dias após a dissolução da SPR Rio de Janeiro. Lembra que eu falei que eu não ia entrar em todo esse detalhe, mas tem um monte de participação em empresas, SPR, que isso vai ser dissolvido. Cinco dias após a dissolução da SPR, o fundo recebe R$ 991 mil, que diz respeito ao aluguel do imóvel desde 30 de maio. Então, o fundo pagou já pelo imóvel e tem direito aos aluguéis desde maio, mas ele vai receber esse valor, que são esses R$ 991 mil, depois que for desenrolado tudo isso e que as SPR saírem, que o fundo tiver diretamente a propriedade do imóvel. Então, esse é o primeiro valor a receber. Dois dias após o evento E, vamos ver qual é o evento E, só para a gente não perder o fio da meada. É o início do pagamento das parcelas Rio de Janeiro. Então, dois dias após isso, o fundo passa a receber um prêmio de locação, que no total vai ser de R$ 14.600.000, mas ele é dividido em 19 parcelas. Novamente, não são 19 de R$ 14.600.000, e sim R$ 14.600.000 dividido em 19. E dois dias após o evento F, que é o término do pagamento do imóvel São Paulo, o fundo começa a receber um prêmio de locação. No total vai ser R$ 26.418.000, mas isso dividido em 13 parcelas. Prêmio de locação, você já sabe, é uma outra forma de chamar a renda mínima garantida. E aqui é interessante, porque ficou muito claro o funcionamento disso. Eu sempre falo que a renda mínima é um dinheiro que sai do seu bolso direito e volta para o seu bolso esquerdo. Então, se você perceber, os valores são praticamente idênticos. O de São Paulo é exatamente o mesmo valor, que vai sair do fundo e volta para o fundo dois dias úteis depois. Cada vez que o fundo pagar uma das parcelas desses R$ 26.418,00, cada vez que ele pagar uma das parcelas, dois dias úteis depois, volta para o fundo como prêmio de locação ou renda mínima garantida. É o dinheiro do próprio fundo, que no final das contas é o dinheiro do próprio cotista. Por que isso? Porque não tem imóvel lá, não vai gerar receita de locação, impactaria o resultado do fundo, impactaria a distribuição de rendimento. E nem sempre o cotista está afim de entender isso e de passar por um período de diminuição de rendimento. O Google está querendo participar aqui. Ele falou que não entendeu o Google. Espero que você tenha entendido essa história aí. Bom, para a gente conseguir fechar isso, eu juntei as duas tabelas que eu fiz. Então, olha, os pagamentos. Agora talvez até o Google entenda, hein? Olha lá, os pagamentos. Quando que sai? Dia 31 de julho, 3 do 8, 30 do 5. Quanto sai? Quais são os eventos? Então, sai 374, 647. Olha que interessante os eventos EIF. Em 7 de agosto, o fundo começa a pagar 9 milhões 234, isso parcelado em 13 vezes. Dois dias após, o fundo começa a receber 14 milhões 600. Então, tem uma diferença aqui a mais, que o fundo vai receber em 19 parcelas. Ele paga em 13 e 19 e recebe em 19. Mas a questão é, pagou a primeira parcela no dia 7 de agosto, dois dias úteis depois, recebe de volta em relação ao prêmio de locação do Rio de Janeiro. E depois, o evento F aqui, que acontece 5 dias após esse evento C, começa a pagar em parcelas esse valor de 26 milhões 418. Pagou a primeira parcela, dois dias úteis depois, volta a primeira parcela como prêmio de locação em São Paulo. Então, ficou bem claro aqui como funciona a renda mínima garantida. Quase no fim. Estamos quase no fim desse fato relevante. Por fim, o impacto estimado nos rendimentos mensais é de aproximadamente 0,0468 por cota. E aí tinham duas fotos, uma primeira imagem, a planta do imóvel de São Paulo, porque afinal de contas ele não está construído aqui, e a foto do imóvel do Rio de Janeiro. Não foi fácil desenrolar isso tudo, espero que você tenha entendido. Bom, é complicado, quanto rola, entra dinheiro, sai dinheiro. Bom, isso não faz da operação melhor ou pior, o que importa é se o imóvel é bom ou não é bom, se o preço pago está alinhado com o valor de mercado, ou melhor ainda, se tivesse sido um pouco abaixo do valor de mercado. É isso que tem que analisar. A engenharia financeira, às vezes, é a melhor possível para viabilizar o negócio. Mas foi complicado de entender, foi. Espero que você tenha entendido. Bom, mais um fato relevante também sobre fundos de logística. No mesmo dia, no dia 3 de agosto, o BTG Log, que é o BTLG11, administrado pelo BTG Pactual, anunciou a renovação de contrato de locação de um galpão em Vinhedo, aqui no estado de São Paulo, locado para a empresa chamada Magna do Brasil. E aí tem alguns detalhes. O prazo é de 60 meses, a partir do dia 1º de maio de 2020, renováveis automaticamente por mais 60 meses após o vencimento. E a gestora renegociou o aluguel de forma a refletir o atual patamar de mercado e concedeu à locatária a possibilidade de solicitar, nos próximos 12 meses, uma expansão do imóvel, sendo que, se executada, a área expandida vai ser alocada na modalidade built to suit. Vamos entender alguns detalhes disso aqui. Primeiro, quando ela fala aqui, renegociou o aluguel de forma a refletir o atual patamar de mercado, a gente não tem como saber se isso significa que aumentou o aluguel ou abaixou o aluguel. Mas no desenrolar do fato relevante vai ficar claro e já te adianto, abaixou o aluguel. E a questão da expansão, o que é isso? Tem um terreno lá, maior, o imóvel que já existe não ocupa todo o terreno, tem uma área que é possível construir, então pode acontecer uma expansão. Se o inquilino tiver interesse, fala, olha, constrói, que eu já fico aqui e ainda tomo a parte nova, a parte da expansão. Então aí esta parte nova literalmente vai ser construída sob medida para o inquilino, portanto um built to suit. Mas isso se vier a acontecer. Para terminar o fato relevante do BTG-log, a receita do fundo vai ser impactada negativamente em aproximadamente 2 centavos por cota. Lembra que eu te falei que até aquela primeira parte do texto não dava para saber se o reajuste foi para mais ou para menos. Agora a gente percebe, se estava alugado, continua alugado e o impacto é negativo na cota, é sinal que houve um desconto em relação ao valor anterior. Então a receita do fundo vai ser impactada negativamente em 2 centavos por cota aproximadamente. E a carteira do fundo permanece 100% locada e adimplente, que nesse tempo de crise é uma informação importante de ser dada. Mais um fato relevante. No dia 4 de agosto, o CSHG Logística, o HGLG, estou falando que é a Semana da Logística, anunciou a antecipação do pagamento de parcela no valor de 12.648.000, e mais uns quebradinhos aí, referente à aquisição de um galpão em extrema, e essa aquisição foi anunciada em 28 de fevereiro desse ano e em 5 de março desse ano, de 2020. O valor era devido em até 360 dias após o dia 1º de julho. Então depois do dia 1º de julho, tinha que pagar essa parcela em até 360 dias. E o fundo resolveu pagar já no dia 4 de agosto, então chamou isso de antecipação. Bom, feito isso, já que ele pagou essa parcela, ele passa a receber 86,3% das receitas de locação. Se você se lembra, tinha... Eu até montei uma tabela muito parecida com essa que montei para o XP Log, quando eu falei desse fato relevante há umas semanas atrás, e na tabela mostrava isso, quanto que pagou, e aí recebe, por exemplo, metade do valor da locação. Quando pagar mais uma parcela, vai para 60%, mais uma, e aumentando o valor de locação. Então com este pagamento, o fundo já começa a receber 86,3% da receita de locação dos imóveis, que equivale a R$ 589.524,63, que dá aproximadamente R$ 0,05 por cada cota. Isso por mês, né? Mais um fato relevante, e muito provavelmente adivinha qual o segmento? Logística. Dia 4 de agosto, o VBI Logístico, que é o LVBI11, que é administrado pelo BTG Pactual e gerido pela VBI. Esse é um fato curtinho, mas que traz um assunto importante, bem interessante. Então eu só copiei e colei praticamente. Em complemento ao fato relevante publicado em 23 de julho, no qual foi informado que a próxima Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas vai ser realizada em 7 de agosto por meio digital. E aí o que está em azul fui eu que dei esse destaque, tá? Então, primeiro a informação importante. A Assembleia do fundo vai ser digital, não presencial e digital. A administradora informa que disponibilizou um manual de acesso à plataforma que será utilizada para operacionalização do evento. E o manual tem por objetivo auxiliar os cotistas no processo de cadastramento e acesso à Assembleia. Então olha que interessante. Vai ser feito à distância. Hoje em dia fazer uma reunião à distância é a coisa mais fácil. Todos nós estamos usando aí Zoom, um monte de plataformas, Google Meet e tal. Bom, mas essa não é uma reunião qualquer. Essa é uma Assembleia. Eu preciso, eu administrador, preciso me certificar que se você que conectou lá, você é cotista, quantas cotas você tem, para que eu saiba a quantos votos você tem direito ou quantos votos você representa. Então precisa ter um sistema bem feito de login, com CPF, com senha, com autenticação, coisa muito bem feita. E aí, para que isso seja perfeitamente possível, eu cliquei lá para ver o manual, fiquei interessado em ver, faça isso também, mesmo que não seja cotista do fundo. Por que eu digo que esse fato relevante é importante? Porque com pandemia ou sem pandemia, isso vem para ficar. Isso vem para facilitar a vida. fazer assembleias. A maioria das administradoras estão na capital de São Paulo, algumas na capital do Rio de Janeiro, pouquíssimas fora dessas duas capitais. E os cotistas estão pelo país inteiro, às vezes pelo mundo inteiro. Então olha que maravilha, que é poder fazer uma assembleia geral que qualquer um pode participar à distância, certinho, homologado, registrado, e dar o seu voto. Como que acontece hoje em dia, antes de toda a tecnologia? É possível votar? Eu moro fora de São Paulo, fora do Brasil, posso votar? Pode. Você tem que mandar uma procuração, às vezes tem que reconhecer firma, às vezes tem que mandar cópia de documento. Já é super viável, mas tem lá uma burocracia, e que dificulta um pouco. Bom, agora, neste caso da assembleia do fundo, as pessoas vão conectar por uma plataforma chamada Webex, e vai ter todo um procedimento para colocar senha, CPF, aquilo tudo e se identificar. E como a gente sabe que nem todo mundo tem facilidade com a tecnologia, o administrador fez aqui, anunciou via Fato Relevante, que tem um manual com passo a passo de como fazer. Então, se você é cotista do LVBI, primeiro participe dessa assembleia, que vai ser no dia 7 do 8, não tem horário, ou eu não pus o horário, mas se você é cotista, vai lá, procure o Fato Relevante, e baixa o manual para ter certeza que vai dar tudo certo, e vote na Assembleia Geral. Mais um Fato Relevante, no dia 6 de agosto, o primeiro Fato Relevante que a gente fala aqui, que não é de um fundo do segmento logístico, essa semana. O Iridium Recebíveis Imobiliários, que é o IRDM11, que é administrado pelo BTG, e gerido pela Iridium, anunciou o encerramento do período de subscrição de sobras. Falei da semana passada, que estava iniciando esse período, e aí agora o anúncio é que encerrou o período. Legal. Bom, o que mais complementa, essa é a parte mais importante do Fato Relevante. Houve um excesso de demanda. Então, quem tinha direito a subscrever essas sobras, e mais um montante adicional, pediu vários, né? Quem podia, pediu até mais, por causa do montante adicional, mais do que tinha direito, e aí a demanda foi maior do que tinha de cotas, remanescentes para distribuir. De tal forma que foi realizado um rateio. Isso pode ser considerado um sucesso total numa emissão de cotas, né? Foi 100% nos direitos de subscrição e sobra. Realmente, o pessoal da Iridium está de parabéns, mas deve estar surpreso. Acho que nem eles acreditavam nisso, né? O Rafael Selegato deve estar muito feliz com isso. Bom, houve um excesso de demanda, de forma que foi realizado um rateio entre os cotistas. Na prática, cada um conseguiu ficar com 7,09% daquilo que reservou, dessa parte aí de sobras e de montante adicional, né? Até antes disso, quem exerceu seus direitos de preferência levou 100% do que subscreveu. E aí, quem depois exerceu ainda direitos de sobra e montante adicional, aí sim ficou só com 7,09% do que tinha direito. Praticamente encerrada essa oferta pública e muito bem sucedida. Agora, vai a fase de alocação dos recursos, né? Bom, mais um fato relevante e adivinha? Logística de novo. No dia 7 de agosto, o VINTE Logística, que é o VILG 11, que é administrado pela BRL Trust e gerido pela VINTE, anunciou a aquisição de 80% do Parque Logístico Osasco, que é em São Paulo, bem pertinho da capital, fica na rodovia Raposo Tavares e o preço de aquisição foi de R$ 70.994.000. 76% disso já foi pago à vista. O saldo vai ser pago em 6 parcelas ao longo dos próximos 6 meses. O fundo vai receber um prêmio de locação pelos próximos 18 meses. Prêmio de locação, ainda a mínima garantida. Prêmio de locação pelos próximos 18 meses com base em um cap rate de 8,5% calculado sobre a primeira parcela e sobre as demais parcelas referentes ao saldo do preço, à medida em que essas forem quitadas pelo fundo ao longo dos próximos 6 meses. O que é isso? Esse cap rate de 8,5% ele é 8,5% por enquanto ele é 8,5% de R$ 70.994.000. Pagou mais uma parcela? Então aí é 8,5% sobre isso aqui mais a segunda parcela que foi paga. Então assim vai mantendo o cap rate à medida que o fundo faz um novo desembolso, o que volta de renda mínima garantida e de prêmio de locação vai aumentando também para que continue representando o mesmo cap rate de 8,5% ao ano. Tem mais informação nesse fato relevante. Vamos lá. Aliás, a 20 costuma dar fato relevante bem com bastante detalhamento. O imóvel vai passar por um retrofit, uma reforma, cujo valor já está incluso no preço, esse preço que foi anunciado. Para que ambos os galpões possam atender as novas demandas de locação da região. Você vai ver depois que é muito próximo de São Paulo, o administrador até coloca que faz parte da estratégia de last mile, do último milha, já perto do consumidor mesmo. O retrofit vai ser desenvolvido pela Full Wood Empreendimentos, que é uma empresa super conhecida do setor de logística, com bastante expertise, que deterá a participação de 20% do empreendimento e será também responsável pela gestão condominial do ativo. Então, veja que o fundo fica com 80, a Full Wood fica com 20 e nesses 20, provavelmente aí já está incluído o trabalho que ela vai ter de fazer o retrofit, já deve estar o material, está tudo incluído. Não tem tanto detalhe, mas no preço já inclui o custo da reforma e pela execução, a Full Wood vai ficar com 20% do empreendimento, o fundo fica com 80% do empreendimento. Tem mais detalhes. Tem no fato relevante exatamente assim, o NOI esperado para os próximos 12 meses é de cerca de 5,7 milhões, 5,7 milhões, que equivale a um rendimento médio aproximado de 7 centavos por cota, o destaque é meu, o azul aí é meu, que descontados os efeitos da redução das receitas de aplicação financeira do caixa a ser utilizado na aquisição, representa um incremento médio aproximado de 5 centavos por cota ao resultado caixa, considerando o número atual de cotistas, sem considerar as novas cotas que estão vindo com a quinta emissão. Vamos lá, vou fazer algumas explicações. A primeira é esse tal de NOI. Caramba, Arthur, o que é esse treco desse NOI? NOI, Net Operation Income, que, no atraso são livre, é uma receita operacional líquida. esse índice, ele é calculado dessa forma, a receita gerada, ou as receitas, pode ser mais do que só a locação, receitas geradas pelo imóvel, menos, então descontado, os custos operacionais do imóvel. Quais são as receitas? Principalmente locação, mas pode ser que tenha outras locações, que o estacionamento seja um contrato de locação à parte, se fosse um shopping, poderia ter receita de publicidade, outras coisas assim. Bom, tudo de receita que o fundo, que o fundo não, que o imóvel gera, menos todos os custos operacionais daquele imóvel, e aí você chega na receita operacional líquida, que é muito utilizada nessa sigla em inglês, NOI, N-O-I, ou NOI, muito comum de ouvir das duas formas, tá? O que mais? Tem mais coisas para a gente entender. Isso aqui, então, o NOI gera um rendimento médio aproximado de 7 centavos por cota, porém, descontado o efeito da redução da receita de aplicação financeira, que o fundo tem dinheiro hoje e está em uma aplicação financeira e está gerando algum rendimento. Aí, tira o dinheiro da aplicação financeira e compra o ativo. O que acontece? Passa a não receber mais o resultado da aplicação financeira e recebe agora o resultado do aluguel do imóvel. Então, tem uma diferença que aqui está claro que são de 5 centavos. a aplicação financeira estava dando 2 centavos. Taxa de juros baixinha dava 2 centavos por cota. A partir do momento que você compra o imóvel e o imóvel gera 7, a diferença aqui é de 5. Eu deixo de receber 2 por cota, passo a receber 7. Então, o incremento no rendimento é de 5 centavos por cota. para isso, eu não lembrei de colocar como destaque aqui no final, mas agora falando, eu vou colocar o link na descrição. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo explicando exatamente isso aí, do cap rate até o dividend yield e o rendimento incremental. Eu vou colocar o link novamente, se você não assistiu, vai ficar muito claro isso tudo que está sendo bem explicado nesse fato relevante do Vinti Logística. Depois, tem fotos do empreendimento, essa aqui estava logo no começo, antes de começar todo o texto, inclusive, dá para ver bem o empreendimento por cima. E por fim, lá no final tinha essa foto, novamente o empreendimento por um outro ângulo e aqui a região, como eles falam que é o last mile. O galpão está aqui na cidade de Osasco, que é muito próximo de São Paulo, aqui está o Rodoanel, aqui já é Marginal Pinheiros, está vendo? Está realmente bem perto da capital de São Paulo. Era isso, um detalhe interessante até de colocar o Noy, não sei se talvez pudesse ter explicado o Noy, mas fica muita coisa, aí explico eu, então não seria justo da minha parte mandar um puxão de orelha para o Ilan Iger, porque afinal de contas foi muito bem detalhado o fato relevante, com o Noy e tudo mais. Muito bom, bem cheio de detalhes, todas as informações, e fácil de entender e ainda com foto do imóvel e da localização do imóvel. Continuando, destaques. Primeiro destaque, esse aqui, uma notícia que circulou no New York Times, olha que interessante, o Facebook comprou, comprou não, alugou esse imóvel inteirinho em Nova Iorque, olha o tamanho do imóvel. Isso aqui era uma antiga agência postal em Nova Iorque, fica bem no centro lá, e o Facebook alugou inteirinho. Mas não é o Facebook aquele que falou que vai deixar os funcionários fazerem home office até o fim de não sei quando, que talvez isso se prolongue ou seja permanente, é o mesmo Facebook, que apesar de deixar as pessoas fazerem home office, está tomando todo esse espaço bem no coração de Nova Iorque. Isso é para a gente pensar naquela ideia de que vai ser impactado o segmento de lajes corporativas, porque o home office vai ficar para sempre, é o novo normal, aquela coisa toda. Devagar, devagar, não deixa o momento atual pesar nessa sua projeção do que vai ser. Vai continuar até no home office? Óbvio que vai continuar. Vai deixar de ter escritório por causa disso? Óbvio que não. e essa notícia é bem interessante, bem impactante, por ter sido o Facebook que já anunciou que vai estender o home office para os seus funcionários. Então, se tiver curiosidade, ela foi publicada no dia 3 de agosto no The New York Times, é super fácil de encontrar isso na internet. Mais alguns destaques, assista no canal do InfoMoney, participação do meu amigo Danilo Bastos no programa Fundos Imobiliários, foi muito legal isso porque o Danilo ele é piloto comercial, piloto de avião de uma dessas grandes empresas que com certeza você já voou, quem sabe até com ele pilotando, comandando o avião que você estava. E aí, imagina o quanto foi impactada a receita dele como piloto de avião. E a carteira dele de longo prazo de fundo imobiliário, será que ele precisou consumir, será que ele precisou mudar de estratégia no meio da crise? Então, eu chamei isso assim de uma dicotomia entre longo prazo e curto prazo. E além disso, perguntei dele da visão do mercado, o Danilo é um cara super estudioso, tem uma leitura muito boa de mercado, gosto muito de falar com ele. Então assista que está muito bom. E vá depois ao canal da Buildings. Eu falei disso há talvez duas semanas atrás que tinha uma análise de imóveis de um fundo que eu já nem me lembro qual era, e agora o Fernando fez uma análise dos imóveis do Rio Bravo, renda corporativa do RCRB. Gosto muito desses conteúdos aí. Vá lá no canal da Buildings. Tem mais um destaque. Essa semana tem mais de um destaque. Antes de eu passar para o próximo, te lembrar para compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus contatos, para que essa informação chegue a mais pessoas. E um próximo destaque. Quem assistiu ao vivo o programa que eu fiz com o Danilo Bastos, viu no final, mas não entendeu direito porque o meu áudio ficou ruim. Curiosamente, no programa todo foi perfeito o áudio e no final quando eu fui anunciar que era o meu último programa no InfoMoney, o áudio ficou ruim. Então é o seguinte, eu de fato estou me desligando do InfoMoney, não vou mais ficar à frente do programa Fundos Imobiliários lá, depois de quatro anos de programa Fundos Imobiliários e sete anos de parceria de relacionamento com o InfoMoney. Se você ver, está vendo esse blog dos Fundos Imobiliários, olha a cara de brava do sujeito. Essa foto é de 2013, quando eu comecei essa parceria com o InfoMoney eu escrevi uma coluna, que era o blog dos Fundos Imobiliários. O programa de TV estreou em 2016, muito antes de ter esse monte de live por aí das pessoas que tantos fazerem. Foi uma experiência incrível, eu não preciso dizer o tanto de gente que eu conheci, as pessoas em que eu não conheço diretamente e aí eu me refiro a você, mas, cara, tenho a oportunidade de falar com você praticamente toda semana e de tomar até liberdade, às vezes fazer uma brincadeira, é uma sensação incrível isso. E todos os convidados que passaram por lá e gente que é profissional do fundo imobiliário, gestor, administrador, regulador, investidor, é tanta visão diferente que eu pude aprender muito. Eu sei que eu estou lá, eu tenho um objetivo de ensinar, mas eu aprendo demais com isso tudo, conheço muita gente, é uma experiência maravilhosa, eu sou muito grato a tudo isso que o InfoMoney me proporcionou, confiou esse espaço, confiou em mim, a mim esse espaço e eu sempre fui com muito respeito, com muita dedicação, respeito àqueles profissionais, respeito a você, respeito aos entrevistados e funcionou muito bem, foi um grande sucesso por causa de toda essa conjunção, a minha dedicação, a dedicação do InfoMoney, os profissionais e todos os convidados que passaram por lá e também você que sempre validou, criticou e ajudou muito a esse programa ir ganhando cada vez mais corpo e relevância. Mas eu saio agora do InfoMoney e vou ficar com muita saudade e tenho certeza que o InfoMoney vai continuar um trabalho muito importante com o Fundo Imobiliário sempre deram um grande destaque para isso. Posso te dizer que logo logo vou estar de volta para um outro veículo, não vou dizer por enquanto, a gente vai fazer um anúncio bem estruturado, dizendo como volta, quando volta, mas vai ser bem breve mesmo, não estou enrolando, é bem rapidinho e vou estar de volta. E espero ter o privilégio da sua companhia também no outro veículo, mas desejo de coração que você continue e prestigiando o InfoMoney porque eles fazem uma cobertura sensacional de fundos imobiliários e também de todo o mercado financeiro. Para a gente terminar, me encontre por aí nas redes sociais, você me encontra sempre no Instagram, grupo de Telegram, para quem vê esse vídeo toda semana, eu mudei aqui, achei que ia ficar mais fácil se fosse Arthur V. Moraes em vez de professor, então mudei. Grupo do Telegram agora é Arthur V. Moraes e o canal do YouTube, se você ainda não se inscreveu, se inscreva e compartilhe com seus contatos. Obrigado, ficou longo esse vídeo porque também teve bastante coisa para a gente explicar. Obrigado mais uma vez, um grande abraço, semana que vem tem mais Fato Relevante. Fato Relevante. Fato Relevante